sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do nosso desafio sua primeira venda onde a gente vai passar 21 dias juntos testando o dropshipping mas fazendo ele virar fazer dar certo hoje a gente vai falar sobre o método secreto do dropshipping para achar produtos dos vencedores tá deixa eu ver se tá tudo certo aqui meu ódio tá bom só dá uma ok aí se tá tudo certo quem tá animado para hoje porque eu falo depois que você assiste essa aula sua vida nunca mais vai ser a mesma porque você vai começar a enxergar enxergar produtos de uma forma totalmente diferente você vai olhar oportunidade você vai olhar a escala você vai olhar cifrões de dinheiro literalmente se você prestar atenção eu vou contar uma história só para vocês entenderem o quão é importante isso em 2017 eu já tinha tentado fazer dropshipping antes e lembra o nosso lema é a gente não vai tentar a gente vai fazer mas eu tinha esse pensamento da deixa eu tentar fazer esse negócio aqui deixa eu ver se esse negócio realmente vai dar certo aqui e aí o que aconteceu eu abri uma loja vendi uma lâmpada de pikachu foi o produto que eu achei que eu ia mudar de vida e eu fiz uma venda de 59 dólares não lembro exato quanto que foi eu tenho até eu tenho a foto até hoje que às vezes eu me esqueço e aí o paypal travou meu dinheiro eu fiz uma venda através do paypal eles travaram meu dinheiro eu falei caramba tô sem dinheiro tô sem o dinheiro agora como que eu vou fazer funcionar não dá não tem como e aí eu vi que realmente pra mim conseguir virar eu não ia dar pra mim virar no dropshipping ali eu tava muito sem dinheiro e tal eu abortei a missão não tinha experiência que eu tenho hoje que hoje com seis reais eu já eu consigo fazer muita coisa na época um pouco atrás eu não conseguia só que aí eu não desisti do mercado de dropshipping aparecia gente no meu celular um produto interessante eu salvava eu quero fazer essa pergunta para vocês quantos de vocês tem produtos que você já viu que pô ou esse produto eu acho que vende vocês salvaram no seu celular eu salvei esse produto esse produto era um bracelete de jesus e depois eu quebrar ficar com uma dívida de mais de 20 mil reais eu peguei esse produto que eu tinha salvo na biblioteca e se eu abrir meu facebook hoje eu mostro pra vocês eu tenho uma renca de de produtos salvos porque é um hábito salvar produtos e aí galera tem um monte se eu tentar alugar aqui no meu facebook cadê você vai impedir a autenticação nem nada eu tenho uma pasta no whatsapp está pedindo o login seis dígitos no aplicativo de já não vou entrar agora não na verdade eu vou precisar é hoje desconfiguraram todo o meu meu negócio aqui é no meu computador e aí negócio tá feio agora deixa eu logar aqui calma aí eu vou precisar e eu já mostro pra vocês eu tinha salvo esse bracelete e aí eu falei cara eu vou voltar para aquele negócio de dropshipping eu voltei com exatamente esse produto criei uma loja nichada só para vender esse produto e aí gente o melhor de tudo aconteceu esse produto mudou a minha vida é por isso que eu falo muito que um produto pode mudar a sua vida porque realmente aconteceu comigo um produto mudou a minha vida me fez ganhar muito dinheiro é da água para o vinho e agora deixa eu mostrar para vocês a a pasta que eu tenho aqui de produtos só para vocês verem é que é muito importante isso e eu quero que vocês façam isso vocês também tá vou compartilhar aqui olha só que doideira olha só o tanto de produto que eu tenho salvo aqui e olha só vamos lá ó se eu pegar aqui ó eu tenho bracelete tem óculos aqui ó criativo e aí tem os produtos o áudio de quem da música meu áudio do vídeo do vídeo né tá eu vou tirar o som e aí ó vocês vão ver não tem produto atrás de produto aqui ó que a gente vai salvando e a gente vai salvando esses produtos para que se um dia a gente precisar ó isso aqui até uma loja brasileira tá então eu quero que vocês comecem a salvar produtos vocês vão começar a salvar produtos e às vezes um produto desse gente vai mudar a sua vida então essa daqui é uma bolsa que vende até hoje olha só 500 comentários eu estou colocando meu cartão e não tá pegando eu tô pegando o top demais eu quero uma mas não consegui comprar pelo mercado pago comprei só demorou chegar mas veio perfeita papapá então assim salvem produtos tá é muito importante isso porque essa de salvar o produto depois quando eu comecei a fazer dropshipping de novo eu fui nessa minha biblioteca de produto e eu achei o bracelete e eu peguei esse brasilete falei vai ser você e eu coloquei ele para testar mas hoje a gente vai aprender todos os segredos todos os detalhes todas as coisinhas que envolve na hora de você anunciar um produto de você escolher um produto na verdade hoje a gente vai falar sobre mineração método secreto para você achar produtos e eu quero saber quem está comprometido para mais uma aula hoje a gente vai pegar fogo também vai ser 100% didático aqui a gente não vai ficar enrolação e eu vou começar a montar os produtos que eu vou anunciar na loja tá óbvio que vai ter produtos aqui que eu não vou mostrar talvez tá tem produtos muito bons no dropshipping eu vou mostrar um aqui pra vocês verem ó esse daqui pra vocês agradecer esse daqui ah tá estourando o áudio tem muito só se eu fosse testar só os produtos que eu tenho aqui na minha na minha livraria de produtos tem muito o áudio tá saiu aqui então vamos lá comprometido show de bola galera deixa eu abrir aqui o meu querido ah já tirei já tirei às vezes eu esqueço de tirar a música vamos lá calma que eu já vou compartilhar minha tela só vou escrever aqui ó tópico da aula de hoje e se preparem tá porque hoje com certeza vai explodir a mente de muita gente vamos lá então mineração produtos tá o áudio tá estourando mas eu já resolvi aí eu já desliguei ali o áudio dos vídeos agora tá tudo certo tá vou mostrar pra vocês ó tá rolando uma enquete aí se você está comprometido ou não mas agora a gente vai começar pra valer tá e hoje eu vou falar sobre o método secreto para minerar produtos tá o método secreto para minerar produtos tá isso aqui a gente vai voltar mais tarde tá mas antes da gente falar disso eu preciso passar alguns princípios para vocês que são muito importantes e a primeira coisa que você precisa entender e não tô compartilhando minha tela é que as pessoas elas não compram produtos tá de forma alguma as pessoas compram produtos ninguém quer comprar produtos as pessoas querem comprar no final do dia são transformações ou emoções tá e isso aqui que você tem que ficar ligado porque se o seu produto ele não atinge nenhuma dessas coisas um negócio tá ficando queimou minha caixa de som a galera resenha manda o pix manda o pix lá no instagram que eu mando pra você uma caixa de som da minha loja se a tela tiver embaçada gente vai lá no seu no seu youtube coloca na engrenagem para qualidade de 1080 tá e aí vai estar tudo perfeito transformações emoções e soluções com certeza né uma transformação é uma solução vou colocar aqui ó soluções e emoções tá mas o mais forte de todos é a emoção tá sem sombra de dúvidas se eu posso falar assim ah qual que é o mais forte de todos rafael emoções sem sombra de dúvidas é aqui aonde as pessoas tomam a decisão de realmente comprar um produto ou não tá e aí vem a segunda o segundo princípio que eu preciso que vocês entendam ninguém a não ser mulher tá mas ninguém gosta de ser nem mulher gosta de ser vendido ninguém ninguém gosta de um vendedor enfiando um produto na sua goela não imagina eu aqui chegar agora e ficar galera compra meu treinamento compra meu treinamento é o melhor de todos vamos dar sua vida blá 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 ninguém gosta disso mas as pessoas gostam de comprar tá elas amam comprar elas não são só gostam de comprar ninguém gosta de ser vendido mais mas as pessoas amam comprar e pra fazer alguém querer comprar um produto a gente precisa atingir vários viés viés cognitivos gatilhos mentais a gente tem que bater na parte emocional da pessoa a gente tem que bater também no racional questões de lógica então a gente tem que fazer tudo isso pra pessoa querer comprar o nosso produto não é ah vou comprar o produto ali não hoje a gente vai ver na prática vou mostrar pra vocês fazendo a mineração na prática de quais produtos que eu recomendo só que antes muita gente esquece que pra você faturar um milhão de reais é muito simples é uma calculadora que você pode pegar aqui ó ah quero faturar um milhão de reais cadê minha calculadora que eu não tô achando é muito simples ó um milhão de reais rafael beleza se você pegar aqui e dividir por um produto de cento e cinquenta reais você vai ter que fazer seis mil e seiscentas vendas então você vai ter que convencer seis mil e seiscentas e sessenta e seis pessoas a comprarem o seu produto então no final do dia gente é isso daqui o jogo de vender no digital é um jogo desto daqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês ó é isso é um jogo de você saber atingir deixa eu tentar pegar sem sem esse negócio cadê aqui cadê aqui cadê deixa eu remover o background pra gente fazer um negócio bonito você precisa entender como entrar na cabeça das pessoas tá no final do dia o jogo é esse deixa eu agora acho que vai ó deixa eu der bola aqui que tá o segredo as pessoas hoje no digital estão criando cada vez mais barreiras pra comprar produtos e é claro que o mundo muda né olha só a gente esteve dois anos aí de pandemia tá é não tem um terço do que você ensinando que cérebro bonito 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 mesmo esses últimos dois anos a gente tá passando um momento de pandemia e aí o que eu quero que vocês entendam é a hierarquia de maslon tá isso aqui é muito importante deixa eu pegar ela aqui só pra vocês e a gente já já vai na prática tá isso daqui é é muito importante muito importante pra vocês entenderem porque que as pessoas contam hoje o mundo ele tá bem reverso tá por quê que que são questões fisiológicas tá é ar água comida roupa são necessidades básicas que o nosso corpo precisa pra sobreviver hoje é óbvio que ninguém vai ficar pelado andando na na rua aí né tem uma galera que é meio doida mas ninguém vai optar por ficar pelado então a questão fisiológica roupa é uma questão fisiológica é um mercado muito bom alimentação é um mercado muito bom você vê grandes indústrias atacando e moldando isso daqui só que o que vocês tem que entender é o seguinte pra você chegar um dia e falar pô eu quero agora eu quero fazer um novo corte de cabelo só que você não tem nem comida pra colocar na mesa o seu cérebro ele não vai pensar desse jeito então aqui a hierarquia de maslon ela ensina a gente que para o ser humano tomar algumas decisões eles têm que ter algumas coisas feitas como pelo menos as suas necessidades fisiológicas todas sanadas então você tem uma moradia por que que casa é uma das coisas mais importantes que você pegar bancos ganham milhões e bilhões e trilhões e zilhões de dinheiro porque todo mundo precisa de um lugar para morar então eles sabem que isso é uma necessidade básica por isso que eles dominam essa parte aí de e grandes construtoras e empreiteiras você pega tudo a gente constrói casas constrói apartamentos por que? dá muito dinheiro porque todo mundo vai precisar de um lugar para morar e está cada vez ficando mais escasso porque a terra é única só a não ser que a gente consiga viver em Marte como Elon Musk está querendo então vender roupa roupa é sempre uma coisa que as pessoas estão pegando aqui é uma necessidade fisiológica só que tem como você transformar roupa numa necessidade de autoestima que é a famosa moda então vocês vão ver que hoje as pessoas exemplo quem aí conseguiria viver sem iPhone hoje? hoje o iPhone já virou uma necessidade fisiológica a gente não consegue viver sem iPhone a gente não consegue lembrar o número de tanto todos os contatos que a gente tem eu não sei o número de ninguém hoje isso pode ser bom ou ruim não sei então é uma questão fisiológica é uma questão de segurança o iPhone é uma questão social autoestima autorealização quem aí sonha em ter um iPhone? então se você pegar tem muitos produtos que eles atingem a maioria dessas coisas aqui para você saber se o nicho ele é bom ou não mané iPhone que mundo tu tá? a galera é esse Android forever rapaz um iPhonezinho é bom demais mas vamos lá quem aí conseguiria viver sem um smartphone tá? um telefone inteligente então é difícil hoje eu vivo sem iPhone e não tem condição prefiro Xiaomi não importa mas se você pegar aqui os smartphones eles atingem praticamente muito dessas coisas aqui então os produtos que a gente quer atingir a gente sempre vai querer ficar olhando em qual dessas necessidades o nosso produto se encaixa tá bom? muito importante show de bola? muito simples a galera mandando Xiaomi aqui show de bola então vamos lá agora qual que são as 5 formas de mineração então a gente viu que a mineração é um jogo mental a gente precisa entrar na mente das pessoas para fazer elas comprarem só que tudo começa pra mim hoje o que que eu gosto tá? primeira coisa que eu vou falar sobre mineração aqui pra vocês na prática tamanho de mercado anota isso daí tamanho de mercado é uma das coisas mais importantes pra vocês entenderem tamanho de mercado tem mercados que eles são mais lucrativos que outros porque tem as vezes mais tamanho mais escala mais pessoas querendo comprar certos tipos de produtos tá? então o tamanho de mercado ele vai determinar muito qual nicho que você deve trabalhar quais produtos que você deve minerar só que tem um princípio que agora é que as coisas vão ficar interessantes tá? que é isso daqui se eu fosse dar como um mentor uma dica pra vocês pra vocês mudarem de vida é pra vocês encontrarem o seu ikigai tá? sem sombra de dúvidas ah Rafael que enrolação eu só quero ganhar dinheiro não tá? porque dinheiro é consequência de um trabalho bem feito então anota isso daí que é muito importante eu vou até colocar aqui ó dinheiro é consequência tá? dinheiro é consequência ele não é o fim ele não é o fim tá? a maioria das pessoas falam uma coisa assim ó ah se eu tivesse um milhão de reais eu nunca mais trabalharia essa é a maior mentira que existe na face da terra tá? porque se a gente pegar pessoas que ganham na Mega Sena eles gastam o dinheiro de uma forma absurda tá? a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena perdem todo o dinheiro em menos de 5 anos então um milhão de reais hoje no mundo as pessoas acham que ah é muito dinheiro e tá? óbvio que é muito dinheiro tá gente? mas o dinheiro é uma consequência ele não é o fim tá? então ah eu preciso ganhar dinheiro tá? beleza dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito de um trabalho bem feito tá? mas ele não é o fim isso aqui é muito importante porque vocês vão ficar escravos do dinheiro escravos disso e eu não quero isso para a vida de vocês tá? só que o que que é o Ikigai? tá? é um conceito japonês que significa uma razão para ser é a sua razão de viver nessa terra então como que funciona isso daqui? você pega o que você ama você pega o que você é bom você pega o que você pode ser bem pago e você pega o que o mundo precisa aqui no meio é o seu Ikigai e aqui tá a resposta de qual nicho você deve trabalhar Rafael eu não gosto de trabalhar no nicho feminino eu devo montar uma loja feminina? gente essa resposta é muito óbvia é claro que não se você não gosta do nicho você não vai ter interesse de servir as pessoas daquele nicho você não vai ter interesse de ajudar as pessoas a encontrarem os melhores produtos você não vai fazer nada disso então não tem como você ganhar muito dinheiro na internet hoje se você não juntar o que você é bom você tem que ser bom em alguma coisa qual nicho que vocês tem a maior afinidade? falem pra mim aí galera qual nicho vocês tem a maior afinidade que você fala assim pô esse nicho aqui eu domino se eu entrar pra esse nicho eu vou dominar tá? depois é o que você ama você ama? geralmente o que você é bom você ama eu vou dar um exemplo galera nenhum não tem como ó vamos lá o Giovanni falou decoração cara decoração agora vamos pegar esse exemplo aqui ó você precisa de decoração pra viver? nem tanto tá? então não decoração é uma forma social? sim você quer uma casa decorada pra você trazer as pessoas pra você ser bem visto então melhora a sua autoestima também é uma autorrealização ter o seu próprio lar e uma decoração do jeito que você sempre sonhou e te traz mais segurança só não bate na questão fisiológica mas tem produtos de decoração que vão trazer esse elemento aqui talvez pra você então assim decoração um ótimo nicho todo mundo tem um apartamento uma casa hoje mora em algum lugar então nicho de decoração é um nicho muito bom então se você já tem uma afinidade se você entende desse mercado nossa você vai tá a luz a luz na frente de muitas pessoas por exemplo eu não curto maquiagem eu não sou o avatar eu não entendo que quando a maquiagem entra na minha pele acontece sei lá o que tem vários tons de pigmentação dependendo da época do ano você vai precisar de um creme diferente aí tem a questão de espinhas com menstruação com remédio com um monte de coisa meu amigo é uma dor de cabeça dor de cabeça rafael por que que você não gosta do nicho de maquiagem não gosta tá eu tenho dois cachorros então eu amo o nicho de pets eu tenho dois filhos eu amo o nicho de crianças é eu amo o nicho também de de homens porque eu sou um então eu entendo muito dos produtos só que eu também me aventuro no nicho de mulheres porque mulher compra muito tá mas aí é tudo questão de estudo se você está disposto a estudar colocar a sua cara a tapa estudar assistir vídeo do youtube ir a fundo nos produtos você vai conseguir vender em qualquer nicho tá em qualquer nicho se você realmente trabalhar a persona descobrir quais são as dores os desejos o que que desperta as emoções dessa pessoa você vai conseguir vender em qualquer nicho não importa se você tem afinidade ou não tá então o seu ikigai eu quero que hoje vocês aprendam e a tarefa de casa hoje já tá já tá preparada pra vocês vocês vão ver estudar fazer uma lista vocês vão ah eu gosto disso eu gosto disso qual que você tem a maior afinidade eu quero que vocês foquem nesse desafio pelo menos nesse desafio ah Rafael quero depois fazer outra loja pode é nicho adulto eu não me aventuro nesse nicho mas se você gosta meu amigo vai com fundo vai com fundo aí tá bom como estudar a persona a gente já vai entrar nisso daí tá então show de bola a gente viu o tamanho de mercado a gente tá falando agora que dinheiro é uma consequência e a gente falou do ikigai tá você encontrar qual que é o melhor nicho pra você trabalhar porque gente lembra isso daqui dropshipping dá muito dinheiro dá só que você vai ter uma loja você vai estar servindo pessoas igual eu tô aqui ao vivo servindo vocês passando conteúdo ensinando passando uma didática pra vocês vocês tem que servir a audiência de vocês então vocês vão ter que tirar as dúvidas ajudar essas pessoas então vocês precisam achar o seu nicho tá e quando você responder essas perguntas você vai achar o seu ikigai tá instantâneo tá bom agora a gente vai entrar no como rafael quais são as melhores formas de mineração quais são as melhores formas de mineração e já já a gente vai na prática aqui minerar ao vivo com vocês tá vamos lá primeiro vocês tem que entender que existem cinco formas de vocês minerarem hoje tá existem cinco formas de vocês minerarem o produto de vocês para vocês acharem produtos vencedores produtos absurdos tá e elas são primeiro influenciadores tá e aqui é interessante porque você pode usar influenciadores pessoas que você segue e anunciam produtos então pode ser pessoas famosas podem ser pessoas não tão famosas seus amigos sua amiga postou alguma coisa familiares gente eu vou te falar uma coisa para vocês tá a melhor coisa é você pegar e fazer um grupo de pessoas no instagram ou no facebook aonde seja no whatsapp de amigos amigas familiares e falarem assim galera toda vez que vocês me mandarem um produto que vocês acharam que vocês viram interessante no seu no seu facebook no seu instagram no seu celular eu quero que vocês coloquem nesse grupo aqui você vai começar a ter um monte de gente trabalhando para você seus seus pais sua mãe gente a melhor forma às vezes de você encontrar um produto vencedor é a sua mãe te mandando um produto que apareceu para ela ou seu pai ou sua sua avó sua tia sua amiga sua melhor amiga o que for e também você pode ficar de olho nos famosos e também você pode ficar de olho nos famosos tá porque famosos anunciam muitos produtos eles são pagos para anunciar produtos tá então fica ligado influenciadores e pode ser até seus familiares coloca eles para trabalhar para vocês tá e às vezes a melhor pessoa para achar um produto para você vai ser a sua esposa o seu 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 vizinho alguém cara alguém vai achar um produto absurdo para vocês tá depois eu gosto dos marketplaces tá que são mercado livre americanas você pode dar uma olhada a gente tem a amazon e tem a shopee tá eu vou colocar eu vou tirar americanos daqui vou deixar só amazon e shopee tá são marketplaces lugares aonde concentram muitas pessoas e elas compram produtos tá então nesses marketplaces daqui a pouco a gente vai dar uma minerada lá vocês vão ver que a gente consegue achar muitos produtos vencedores é baseado em padrões que eu vou mostrar aqui para vocês tá bom é próximo a gente tem as redes sociais tá redes sociais então você vai pesquisando através do tiktok a gente tem a livraria do facebook que eu já vou mostrar para vocês a gente tem o instagram a gente consegue achar produtos vencedores ali eu vou mostrar para vocês daqui a pouco tá a gente tem uma das mais tops de todas os spy tools que a gente vai usar são ferramentas com inteligência artificial tá então já já a gente vai olhar elas e por último a gente tem as plataformas de crowdfunding tá que são plataformas onde as pessoas inovam e criam produtos inovadores tá eu já achei produtos muitos produtos inovadores usando essa técnica tá então vamos lá agora Rafael o que que eu estou buscando então vamos para a prática aqui agora vamos entrar aqui é deixa eu entrar aqui no perfil aqui para a gente começar a minerar deixa eu ver só se ele tá aqui ó tá aqui show de bola tá então vamos começar a minerar a gente vai primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a livraria do facebook tá porque eu acredito que a forma mais fácil hoje de você achar produtos vencedores então você vai clicar aqui ó livraria é biblioteca que é chamada biblioteca de anúncios facebook tá então vamos lá ó pesquisei no google e eu já vou salvar aqui ó eu vou salvar eu já vou deixar aqui no esquema e eu vou salvar na minha barra de favoritos tá biblioteca facebook e aí toda vez que eu preciso minerar é só eu digitar a biblioteca ali que eu já mando bala o que que você vai digitar aqui palavras que as pessoas usam muita então frete grátis tá então agora a gente vai começar a minerar produtos na prática aqui tá vamos lá ineliquidificador portátil aqui essa pessoa está vendendo esse ineliquidificador aqui ó então rafael aonde que a gente acha os nossos produtos de dropshipping bom gente eu sempre entro no aliexpress errado aqui top aonde que a gente acha esses produtos então por exemplo esse daqui é liquidificador tá que se você colocar aqui ó liquidificador portátil você vai ver que já existe esse liquidificador é muito famoso tá e tem várias versões dele ó saiu uma versão nova essa versão aqui não tinha antes é uma versão muito muito bonita ó uma pegada bem legal top tá custando mais ou menos uns 100 reais e aí a gente acha esse liquidificador ali que tá tá bem enxurto o preço aqui desse daqui tá mas tá aqui ele tem vários tem tem vários modelos aqui tá bom e tá aqui ele tá mas mas eu não senti muita firmeza nele porque não tem muitos muitos anúncios desse produto então provavelmente essa pessoa tá começando a anunciar esse produto agora direto dos estados unidos chegou o segredo dos médicos americanos para ter a vista perfeita conheça o novo óculos multifocal TR90 por exemplo tem certos produtos tá gente que vocês tem que tomar muito cuidado que eles não funcionam tão bem como esse daqui por exemplo não é um produto de extrema qualidade você viu que o cara no vídeo falou que a pessoa vai curar o olho então assim a galera tem uma galera que dá uma mentira absurda ó esse produtinho aqui ó muito legal ó a galera que fala fala rafael gosto de produtos oi eu tirei eu tirei olha só esse produto aqui ó tem seis anúncios tá vamos focar aqui nesse produto aqui agora ó esse produto aqui deixa eu clicar nele aqui para ficar só ele tem seis anúncios dele tá e a gente vê que essa pessoa tem identificações diferentes aqui eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo muito importante aqui ó para vocês detectarem produtos com oportunidades então vamos pegar esse daqui tem seis anúncios geralmente as pessoas gastam vinte reais vou estourar os tímpanos ali vinte reais tá então se eu fizer seis vezes vinte vai dar cento e vinte reais que essa pessoa tá investindo por dia lá no facebook para ganhar dinheiro tá só que olha só essa pessoa tá anunciando esse produto ela tá gastando cento e vinte reais provavelmente ela está ganhando de lucro cento e vinte reais de lucro lembra que ontem a gente falou sobre o roi cadê o roi meu deus ah eu fechei aqui mas ontem a gente falou sobre roi e quem perdeu a aula de ontem assiste a aula de ontem tá bom e a gente falou de roi é exatamente isso se essa pessoa tá investindo cento e vinte reais e tá tendo um roi de cem por cento ela está ganhando cento e vinte reais por dia então o que que eu faço eu pego esse produto aqui ó e opa muito interessante erros que essa pessoa cometeu olha só e aí eu começo a detectar isso daqui ó vamos lá vou mostrar aqui pra vocês eu começo a buscar oportunidade se eu pegar esse produto aqui ó cara essa pessoa tá colocando aqui ó trinta e cinco por cento de desconto vocês concordam que seria muito mais atrativo isso daqui ó qual que vocês iam clicar no meu criativo que tá sessenta e cinco por cento de desconto ou nesse daqui que tá trinta e cinco né é muito simples então essa pessoa tá vendendo está cometendo um erro muito simples aqui que é um desconto muito ruim trinta e cinco por cento é tamanho da logo que essa pessoa tá colocando aqui é pras pessoas não copiarem mas tá tá bem feia preciso dele na minha cozinha faça deliciosos sucos frescos tá tem gente acho que vocês estão com delay vai matar alguém o volume a galera é exemplo já diminui gente eu vou tirar o áudio tá eu acho que eu consigo melhorar aqui também e eu acho também que eu consigo melhorar esse vídeo deixa eu tirar o som então olha só pessoa lá espremendo pá eu acho que eu consigo melhorar então o que que eu faço eu pego e eu vou falar show de bola eu vou eu quero anunciar esse produto e aqui a gente tem a loja da pessoa que misericórdia 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 que coisa feia um negócio parcelem até 12 vezes no cartão é nossa senhora tá tá bem tá bem ruim então assim amanhã a gente vai falar sobre a loja tá então não se preocupe que eu não vou entrar muito a fundo só que eu já vi que esse produto é o potencial então a gente vai vir aqui ó aliexpress search by image a gente vai instalar uma extensão no nosso google chrome que é pra gente pesquisar os produtos no aliexpress com o botão direito do mouse ó então ó adicionei o produto aqui ó vou pinar ele e olha só o que vai acontecer eu vou dar um refresh aqui e eu vou pesquisar isso aqui já no aliexpress pra me achar os fornecedores tá gente é simples assim se tá vendendo nessa loja vende qualquer uma é quase isso então olha só eu já achei o produto gente vocês viram que foi um clique na loja tá horrível a loja tá sem gatilhos mentais aqui tá uma bosta então com certeza eu consigo melhorar e olha só o produto se a gente pegar aqui ó a pessoa tá vendendo a 129 e o produto tá saindo é porque esse aqui tá com desconto novo usuário deixa eu tentar pegar outro 38 mais ou menos uns 50 reais tá com certeza eu consigo achar um fornecedor aí com 50 reais esse aqui tá 70 não esse aqui tá mais 70 e também eu posso pesquisar esse produto em outros lugares por exemplo na Shopee e aí eu vou indo tá esse aqui tá uns 57 reais esse aqui tá uns 60 e pouco 65 é por isso que é importante você também ter uns hackzinhos de fornecedor né então sempre consegui uns fornecedor bom mas aqui ó ah eu vou tirar sempre tá gente o áudio ah boa deixa eu diminuir aqui o volume do meu computador que aí quando eu tocar sem querer tá mas eu já vi aqui que tá na média ali de uns 60 reais então mais ou menos cadê aquele de 60 reais depois vocês vão aprender a como achar os melhores fornecedores tá isso vai ter uma aula exclusiva só disso hoje a gente tá fazendo um brainstorm ó esse aqui ó então vamos lá vamos fazer nosso cálculo de padeiro tá gente é o produto tá saindo a vou colocar 60 reais aqui a pessoa tá vendendo a 129 reais tá sobrando uns 70 reais ali de gordurinha só que aí a gente tem umas outras taxas como taxa de gateway de pagamento tem umas outras taxas então vamos pôr que vai sobrar uns 60 reais muito bom e a gente já consegue trabalhar bem esse produto aqui então o que que eu faço agora Rafael eu vou aqui no Trello gente e eu vou fazer uma conta no Trello vou mostrar aqui pra vocês tá eu sempre recomendo vocês fazerem uma conta no Google tá então esse produto é um ótimo produto um produto ali de no nicho de casa e cozinha que a gente consegue despertar muita emoção gente vocês vão aprender que a gente essa pessoa aqui ela tá fazendo o mínimo do mínimo olha só preciso dele na minha cozinha tá bosta nenhuma faça deliciosos sucos em apenas em segundos mas ninguém quer fazer sucos deliciosos em apenas um segundo as pessoas querem outras coisas elas querem ter uma dieta mais saudável essas pessoas querem emagrecer de forma rápida fazer um detox então a gente consegue pegar em outras dores usando esse produto e aí que tá isso a gente chama de ângulo de marketing é quando você pega um produto e uma pessoa vai falar pra ele gente faça suco rápido aí sabe o que que vai vir outra pessoa e vai falar emagreça 10 quilos em 20 dias fazendo detox de suco usando um espremedor e fazendo os sucos mais deliciosos com uma dieta super saudável ponto eu mudei totalmente o ângulo de marketing eu estou atingindo outras pessoas outras dores, outras emoções então produtos a gente consegue empacotar eles de formas totalmente diferentes esse aqui é um ótimo produto que eu já vi que eu consigo melhorar muita coisa que essa loja aqui tá fazendo olha só que gif ridículo nunca foi tão fácil preparar seu suco natural só tem que tomar com um bloque tá? eu dei um exemplo tá gente mas tem como fazer isso de forma mais white pra não tomar bloqueios tá bom? então gente aqui ó esse produto aqui eu já vou falar assim ó opa vai entrar aqui na minha área deixa eu entrar aqui no trello que eu vou mostrar pra vocês como que funciona vocês vão vir aqui ó e criar o meu primeiro quadro e aqui vocês vão colocar a esteira de produtos tá? e aí vai aparecer isso daqui ó e aqui você vai colocar aqui ó produtos potenciais ponto só isso e aí o que que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui esse produto ó vou tirar uma fotinha dele e vou colocar aqui ó espremedor de suco vou colocar a foto aqui ó ela já virou como capa e eu vou colocar aqui o meu fornecedor tá? porque vocês vão aprender hoje a gente só fazer um brainstorm tá? a gente só vai fazer um brainstorm de produtos que são produtos potenciais então tá aqui um produto que a gente achou já na livraria do Facebook aonde eu vi que eu tenho vários pontos de melhorias e que é bem interessante essa é minha loja favorita para... aqui a gente tem um produto que é um negócio de peixe aqui ó a gente tem Intensa Mulher não transpassa não transpassa volumoso e sexy uau ó um criativo muito impactante esse daqui só que a pessoa não tá escalando tanto ó tá vendo? então pra mim... é... eu posso até colocar na misteira mas eu vou pular por enquanto tá? tarará vamos achar mais alguns sofá direto da fábrica não ó... super colher um outro termo que é muito bom pesquisar não é só fratigar é 50% de desconto então às vezes ó... muita gente... coloca 50% de desconto nos produtos tem gente que coloca 65%, 73% eu já diminui o volume tá gente? não vou estourar o... a orelha de vocês não tá? e aí ó... a gente vai... vai procurando eu tô olhando mais rápido aqui porque eu já sei o que são produtos de dropshipping ou não tá? então eu tô atrás desses produtos aqui ó... ó... um termo muito bom quer achar produtos de dropshipping? você escreve assim ó... frete grátis apenas hoje tá? muita gente no dropshipping usa esse termo é um termo bem de dropshipper aqui a gente tem ó... frigideira... cadê vocês? aqui a gente tem o... fiz e o alivio zen a galera resenha véi... deve ser... a pessoa deve ter visto meu vídeo no canal do youtube vamos lá ó... show de bola ó... a culinária está nos impertunando hoje a gente acabou de achar um outro aqui ó... esse é aquele processador 4 em 1 usado em programas de culinárias que estão falando corta... tritura... então aqui ó... outro produto de culinária gente... olha só... e aqui tá 7 anúncios ó... o eletro... eletro dos masterchefs... então ó... essa pessoa já meteu uma... uma landing page ó... tá... vamos ver o preço do produto aqui... por favor... 197... aqui ó gente... eu não tô conseguindo pesquisar o produto... porque essa pessoa está barrando eu pesquisar... então a gente vai... vai adicionar uma outra extensão... allow... copy... and paste... tá... enable copy paste... é uma extensão que você vai conseguir... usar o seu botão... é... da tela tá... então vamos lá aqui ó... vou dar um refresh aqui... então em qualquer página... que você não tá conseguindo... clicar com o botão direito... você vai vir aqui ó... clicar... enable copy paste... você vai pesquisar de novo... e aí você vai conseguir pesquisar... tá... é um hackzinho... muito bom... pra vocês aí... que... querem velocidade... né... é... só deu um erro ali... hum... olha o meu produto aí Rafa... tá... vamos voltar aqui... então esse processador aqui... deu um bugzinho aqui... é... às vezes vai dar uns bugzinhos... você pode até jogar a imagem aqui ó... bem aqui do produto... mas eu não vou perder tempo... e eu já vou pegar esse produto... e... deixa eu ver o nome aqui... ele é um... quatro em um... esse produto aqui... é um outro produto de culinária... que tá mostrando... triturador de alimento... deixa eu ver se eu acho aqui fácil... tá... já apareceu aqui... então vamos ver aqui... se a gente acha... a pessoa tá vendendo por cento e poucos reais... aí tem que tomar cuidado... que tem uma galera meio doida... hum... aham... esse aqui tá saindo... pelo preço... que essa pessoa tá vendendo... cento e noventa e sete... ela pode tá usando outros fornecedores... tá... mas a gente vem aqui ó... e coloca aqui ó... triturador... triturador... quatro... em um... então aqui a gente vai colocando... ah... Rafael... não tem afinidade no nicho de cozinha... show... não precisa... vai achando produtos... tá... então é exemplo... a basic... vende produtos femininos... e aí você vai achando o nicho que você identifica... ó... seu melhor amigo para esses dias insuportáveis... massageia e esquenta... então esse daqui é um... não deixa... pro nicho feminino... pra... quando está tendo alguns probleminhas... é... e aqui um ótimo produto... bem interessante esse produto aqui ó... para todo o Brasil... vamos dar uma olhada... use... por meia hora todos os dias... para passar facilmente... o período menstrual... tá... então as mulheres sentem muitas dores... elas sentem muitas coisas... e está aqui um produto... vamos ver... dar uma olhada no preço dele aqui... só para a gente dar uma olhada... um outro produto muito bom... tá... então... o Facebook... vocês já vão achar produtos... que tem pessoas que já estão tentando vender o produto... Bicolic... é... isso aí... esse produto aqui é... é... top... vamos dar uma olhada aqui... tá saindo mais ou menos 100 reais... essa pessoa está vendendo por quanto... deixa eu fechar umas abas aqui... para a gente não se perder... fechar aqui... cadê você... aqui... 185... 8... 16... é... tá um markup até bom... não tá ruim... e... é um produto aqui... para uma dor de mulher... cara... muito interessante... então... opa... eu venho aqui... posso tirar foto do produto aqui... e eu vou colocar lá na minha esteira de produto... gente... é... aparelho de menstruação... essa fase de mineração... é para você ir colocando ideias... tá... não é para você ficar... ai... mas será... ai... meu Deus... não... olha só... a fase de mineração... é literalmente para você não se preocupar... você só vai encher essa lista de produtos potenciais... depois a gente vai passar o pente fino... então... até coçou minha cabeça aqui... sabe o piolho... você tem que passar o pente fino... então... a gente coloca um monte de produto aqui... minera... 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 e ai depois a gente passa o pente fino... olha o tanto de produto que está aparecendo aqui... misericórdia... aqui já apareceu uma carteira... que é... é uma bolsa... igual aquela que eu vendi... ó... só que ela é um pouquinho mais... robusta... vamos ver mais aqui... é... nananã... você não precisa passar por isso... esse aqui é um produto vendendo... o aparelhozinho... tá... ó... essa marca aqui ó... Assuna... ai... ai... diga adeus ao suporte celulares... tá... olha o tanto de produto que está aparecendo... uma joia da Pandora... olha só... quinze anúncios aqui... camisa comfort... a camisa mais confortável do mundo... isso aqui não é chocante... agora vamos falar disso daqui... porque é muito importante vocês entenderem... tá... Rafael... quais são as coisas que eu preciso ter no meu criativo... pra... pra eu colocar os produtos pra vender... tá... vão... existem padrões... e a gente vai falar deles aqui agora... só um segundo que eu estou ajustando aqui... o negócio... cadê você... calma aí... aqui... show de bola... olha só... quais são as características de um produto... características do produto... que a gente está buscando... vocês viram ali... que... já veio paulada ali naquele produto ali... a... a pessoa já... cara... o criativo é muito bom... a camisa mais confortável do mundo... mostra a elasticidade dela... uau... é um negócio que você fala... cara... eu nunca vi um negócio desse na terra... é um negócio muito doido... vocês concordam comigo... então... é um tipo de produto... que mexe com a autoestima... mexe com a fisiologia... porque um monte de homem gosta de produtos tecnológicos pra trabalhar... então... e aqui ó... eles estão escalando pesado... agora... se a gente conseguir achar esse produto... mas estão escalando pesado... ó... então... esse produto aqui ó... por exemplo ó... Tecnolab... vamos dar uma... uma olhada aqui... é uma loja de dropshipping... então assim... é... com certeza... a gente consegue achar esse produto... e... a pessoa... calma aí... com certeza... a gente consegue achar esse produto... e... preço bom... interessante... tá... cara... esse aqui... é... um famoso... um ótimo produto ali... pra... pra gente anunciar... vamos tentar achar ele... tá... mas... a gente já vê que eles estão... anunciando pesado... esse produto ali ó... então... é um tipo de produto que ó... eu vou colocar na esteira... tá... mas vocês não precisam colocar ele na esteira não... tá gente... amanhã já vai ter umas 30 pessoas vendendo... meu Deus... ó... é... veja feminina aberta... olha só esse daqui ó... um sapato de mulher... 20 anúncios... tá... horrível... uma bosta... tá... vocês não precisam disso na vida de vocês... tá... não precisa... não... gente... não... meu Deus do céu... esse produto... ai... meu Deus... tá... esse aqui é um outro produto... esse aqui é um outro produto... a gente vê... cara... vários... vários produtos... ó... economiza tempo e dinheiro... insatisfeita com... olha lá... espelhozinho... espelhozinho... muito prático... 12 anúncios... gente... só aqui no facebook... tem produtos infinitos... pra vocês não pararem... a gente só tá olhando... uma plataforma... um negocinho... acabou com a escala do cara... não... pô... deixa... deixa pra mim... aquele ali... tá... que eu vou mostrar ao vivo... pra vocês... é... não... mas o produto é ruim... tá... só... não esquecer aqui... dessa minha... desse meu bebê aqui... ó... camiseta... opa... cadê ela... vou colocar ela aqui... depois eu... eu trabalho nela... aqui é pra você colocar... você pode pegar o anúncio... pra você não perder o anúncio... você copia o URL dele... ó... copia o URL dele... e cola lá... na esteira... tá... porque... depois a gente vai voltar... a gente vai ficar analisando... a gente vai ver certinho... se esses são os produtos... que a gente vai vender ou não... tá... vai na camisa... tem muito produto... tá gente... é... vocês... vocês podem estar... ah... nossa... mas... tem uma infinidade de produtos... que vocês podem testar... então beleza... gente... tem tiktok também... tá... vamos entrar no tiktok... que eu vou mostrar aqui pra vocês... como minera lá dentro... era 5 da manhã... e o pai já tava de pé... não dá pra fazer... ah... que aba... sei... desativar o áudio... pode ser... tá... vamos pesquisar aqui... existe uma coisa aqui no tiktok... que a gente pode pesquisar... é tiktok made me by... é uma hashtag... que vai aparecer vários produtos virais... tá... então ó... vamos dar uma olhada aqui ó... deixa eu só olhar por grosso aqui... se a gente consegue já achar um produto... ó... esse produto aqui... teve 2 milhões de visualizações... é um cortador de maçã... é... o outro... é um produto... esse aí eu não entendi muito bem o que é... é uma lixa... esse aí eu não entendi... ah... pra colocar carpete não funciona... essas hashtags aqui ó... vocês vão achar produtos como esse daqui ó... ó... bem... com fatores... uau... quando... imagina se a pessoa começa o criativo aqui ó... uau... é muito uau isso daqui... essa iluminária por exemplo... é uma luminária gente... que tá viralizando... em várias redes sociais essa luminária tá... lembra... produto do que? produto de decoração... 10 milhões de visualizações... 10 milhões de visualizações... aí ó... pega esse hackzinho aqui também... tem uma extensão chamada... sorte... tiktok... é... chrome extension... tá... é uma extensão... que ele... você adiciona no seu chrome também... eu sou o rei das extensões tá gente... eu gosto muito de usar... porque aumenta muito minha produtividade... é... então assim... eu gosto muito... eu tô mostrando aqui pra vocês ao vivo... então ó... eu vou apertar aqui em start... deixa eu dar um refresh aqui... ele vai fazer um filtro... dos maiores... dos melhores vídeos... e vai me colocar ele em ordem... então ó... aqui já de cara... ele já acabou... e eu já vi que os vídeos mais virais deles ó... 31 milhões de visualizações... 30 milhões de visualizações... 9 milhões... esse daqui... 9 milhões... é um produtinho... maluco... aí ó... é um produtinho doido... rapaz... vai ter uns doido brasileiro... brasileiro é louco... vai que tem uns aqui ó... 9 milhões... 7 milhões aqui ó... essa luminária... vê que essa daqui já é a mesma pegada... só que uma diferente... produtos de decoração... vendem muito... tá... gente... até um sapato de jacaré... aí Wilson... pra você... vou comprar pra galera... e dar de presente ó... que produto tosco véi... a galera não... aí ó... a gente tem outras hashtags... Amazon Finds... aqui ele vai puxar os melhores produtos da Amazon... olha só esse produto aqui ó... pra mulher... de cozinha... gente... vocês estão vendo... aqui tem muito produto de... de cozinha né... esse aqui é outro ó... ó... um cachorrinho... pra colocar negócio... pra destruir o frango... então... vamos pegar aqui... cadê... essa aqui não... e gente... a mineração... você tem que ir indo... minerando... 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 tá... que é lá no YouTube... então... vocês que gostam do YouTube... vocês que estão aqui ao vivo... é... sell this now... ó... vocês vão pesquisar isso aqui ó... sell... deixa eu fechar aqui ó... sell this now... dropshipping... tá... opa... ah... porque eu tô com isso aqui ó... calma aí... agora vai... tá... tem um canal de um rapaz aqui... que ele coloca produtos todos os dias... então ó... todo dia... vai ter centenas de produtos aqui pra vocês... pronto... o cara já fez todo o trabalho aqui praticamente ó... aqui tem vídeo de... é... produtos de todos os nichos... ó... esse daqui é um produto maravilhoso de criança... tá... então olha só... é um produto que a criança consegue experienciar... experienciar... meu Deus do céu... acho que é hein... a parte ali de você ser um arqueólogo ali... de achar... negócios... olha só que produto interessante... um produto muito sensorial de criança... um produto maravilhoso... e aí ó... todo santo dia... esse cara posta produto... todo... gente... só no canal desse cara... tem produtos... milionários... nesse... nesse negócio... só que eu quero que vocês anotem uma coisa... que a gente tava anotando as características do produto... e são essas daqui... tá... a primeira e mais crucial de todas... é que não importa... nenhuma... característica... tá... a primeira coisa que você tem que entender... de mineração... é que não importa... nenhuma característica... tá... você... só... vai saber... se ele vende... se você... testar... então tem muita gente que fica... ah... mas esse produto não bateu todas as minhas características... ah... mas esse produto... ah... mas esse daqui... não gente... não importa... a questão de características do produto... tem produto que não... não tem característica nenhuma... que vem de absurdo... então não importa... o segredo aqui... tá... a gente fazer o que? o teste... de flash... que é testar os produtos... tá... então... a... a questão mais importante... de tudo... no dropshipping... é você testar os produtos... é você entrar no campo de batalha... tá bom? então vamos continuar aqui... tá... então... aprendam isso... que características de produtos... são boas... são importantes... são... só que elas não são tudo... na nossa vida... e a gente tem... um template gente... literalmente... que é esse daqui... ó... a gente tem tudo... aqui que precisa... para saber se um produto é bom ou não... é um checklist... que se você fizer esse checklist... acabou... você sabe se o produto ele vai vender ou não... tá... e quanto mais coisinhas... esse produto bater no checklist... melhor... deixa eu... opa... mostrei uma... ó... quem... quem pausar ali... consegue ver uns bagulho... hein... é que eu tô com dois aqui... ó... esse aqui é o que tá funcionando... show... Rafael... como que funciona essa checklist... tá... vamos falar aqui dos tipos de produtos... existem produtos inexplorados... tá... e hoje é difícil você achar esses tipos de produtos... mas existem... existem... é... que que são produtos inexplorados... quase ninguém vendeu eles... tem poucas pessoas anunciando eles... tá... esses são esses tipos de produtos... produtos... produtos frescos... são produtos que poucas pessoas... estão vendendo... Rafael... como que eu sei... se poucas pessoas estão vendendo... muito simples... tá... você vai ver... o nível de... é... pessoas anunciando o seu produto... seus concorrentes... é... você pode pesquisar... quantas pessoas tem um produto na loja... é... e tem inúmeras formas de você ver isso... é... mas se eu for entrar a fundo aqui... a gente vai ficar até amanhã... tá... então... o que são produtos frescos... produtos saturados... tá gente... é... existe produto saturado... hum... é... depende... tá... é... o que que é um produto saturado... eu vou mostrar aqui na prática... aqui pra vocês verem... cadê você... aqui ó... existe uma ferramenta chamada... o Google Trends... tá... que eu... eu sempre uso... na hora que eu tô minerando... e que que é um produto saturado... é... vou dar um exemplo aqui pra vocês... o Popit... tá... é um produto que morreu... a chance dele reviver... é... por quê? foi um produto que a gente chama de raipado... é um produto que... ele sufou uma tendência... só que ele saturou... ele já atingiu... toda... todo o mercado... e ele morreu... só que gente... a maioria dos mercados... as maiorias dos nichos... eles são... cíclicos... eles vão... tendo pessoas novas... eu vou dar um exemplo... o nicho de crianças... de bebê... de... de... de família... seja o que for... é um nicho gente... que ele é cíclico... por quê? nascem bebês todo ano... então... o mercado... ele vai se atualizando... mercado de pets... mercado de casa e decoração... às vezes... ah... o filho quebrou um item de decoração... a mulher tá em busca de outro... a mulher se mudou de casa... mudou de apartamento... ah... tem... tem tendências de decoração... também tem tendências de decoração... então... é... é muito absurdo isso... que vocês tem que ficar ligado... tá bom? então... produto saturado... geralmente é um... é um produto ali... é... que geralmente o produto... ele não satura... tá? o que satura é o criativo... é a oferta... é o ângulo de marketing... é a abordagem... é... até o... às vezes o produto satura... quando ele atinge... o que que é saturar um produto... tá? e vocês que estão anotando aí... anotem isso daí... é quando ele atinge... todo o mercado... um produto satura... quando ele atinge... todo o mercado... só que existe uma coisa... que eu nem ia falar... aqui... mas acabou que eu entrei... no... no tópico... que é o ciclo de adoção... de produtos... tá? isso aqui também... é uma outra coisa... crucial... pra vocês entenderem... porque... deixa eu pegar um... um aqui em português... é... aqui ó... show... tá? vocês precisam entender isso daqui ó... um produto... ah... não tô compartilhando na minha tela... um produto... ele sempre vai ter uma galera maluca... que compra inicialmente... que a gente chama de inovadores... então... quando lançou o iPhone... nem todo mundo comprou... porque as pessoas ficam com medo... então... sempre tem uns malucos que compram... essas pessoas tem um perfil... geralmente de inovadores... tá? aí depois a gente tem os produtos que são... as pessoas que são os primeiros adeptos... então... é... a próxima leva de pessoas que vão comprando um produto... depois... a gente tem... aqui tem um abismo... geralmente é igual o vale da morte... tá? mas vamos... esquece o abismo aqui... se o seu produto sobreviver ao abismo... ele vai ser adotado pela maioria inicial... passou a maioria inicial... ele vai pra maioria tarde... e depois ele vai pros retardatários... tá? sempre tem retardatários... anota isso daí... sempre tem... qualquer produto... que você estiver vendendo... sempre vai ter gente retardatário... agora eu vou falar uma coisa pra vocês... que vai bugar a mente de vocês... absurdamente... e eu quero que vocês falem assim... se geralmente a cada 100 pessoas... 3% compram... então... vamos lá... tá? olha o nosso gráfico... a cada 100 pessoas... só 3... vão comprar agora... tá? e geralmente é... de 3 a 9%... pessoas que estão dispostas... a comprar o seu produto agora... quer dizer... que qualquer pessoa... que está anunciando produtos... e vendendo produtos... atualmente hoje... elas não vão conseguir atingir todo o mercado... é por isso que existe... a sobra... é por isso que... em qualquer mercado... você consegue ganhar dinheiro... porque... a pessoa pode entrar numa loja... daquele cara lá... e falar... pô... essa loja não passa credibilidade... essa loja está horrível... ela não está conseguindo me persuadir... ela não está com uma promessa boa... eu não queria comprar esse produto... porque eu quero fazer um suco delicioso... mas eu quero... porque eu tenho... uma rotina... de vida muito corrida... isso vai me facilitar... eu levo... frutas no trabalho... e aí... eu queria fazer um suco lá... e eu nunca consigo um suco natural... ou você pode fazer uma abordagem... de ângulo de marketing... do vilão... que é o açúcar... então pare de... tomar suco de laranja... e tome suco da fruta... com esse daqui... uma vida mais saudável... e o escambal... não importa... tá... o que importa é que... só... 3... de 1 a 3%... e estourando... dependendo da sua loja... de 3 a 9% das pessoas... vão comprar agora... tá... depois vai vir o resto... tá gente... e aqui no resto... a gente tem muito... então dessas... 100 pessoas... vão porque 9... compraram... essas outras... 91 pessoas... elas estão dando sopa... no mercado... explorando... uma oportunidade... quem aí... por exemplo... não entrou no meu treinamento... ainda... porque está... poupando dinheiro... está salvando dinheiro... tem... tem sempre gente assim... tá... então... é por isso que tem mercado... para todo mundo... Rafael... porque que você ensina... dropshipping... não só também... eu ganho dinheiro... mas é porque... eu só atuo... em nichos específicos... quem participou... do último... máquina de vendas... que foi a última vez... que a gente abriu... treinamento... eu mostrei... para vocês... tá... eu atuo... em um mercado... só que existem... centenas de outros mercados... que vocês podem atuar... tá bom... então... vamos voltar aqui... é... para o que a gente... estava falando... deixa eu voltar aqui... para minha tela... muito importante... o ciclo de adoção... de produto... para vocês entenderem... tá... agora... vamos falar agora... então... um pouquinho... das características... tá... é... hoje... a atenção... das pessoas... é a coisa mais importante... então... tem que ter um efeito... uau... um efeito... que você fala assim... meu Deus... três... alto... alta... perce... são... de valor... alta percepção... de valor... pô... vamos voltar... para aquele produto lá... que a gente... estava vendo... da camiseta... a camiseta... de confort 5D... geralmente... uma camisa social... ó... camiseta social... quanto que ela custa? a... não é camiseta... como que fala... camisa? camisa... camisa social... vamos ver... quanto que está o preço... dessa jossa... ó... camiseta... é... normal... mas essa aqui é de linha... ó... 200 reais... tem uma aqui... de mil reais... para quem quiser ir... é louco... 69... tem uma da Prada aqui... de 20 mil reais... ah... não... não é possível... eu fico maluco com isso... velho... tem umas vagabunda aqui... mas... você está vendo aqui... ó... ela está na faixa... é um produto que... a pessoa está vendendo na faixa... num preço justo ali... ó... um preço... ó... essa aqui... 3 por 243... uma puta ferra... caramba... 25 mil reais... numa... num negócio ridículo... velho... não é possível... não é possível... tá... vamos voltar aqui... alta percepção de valor... então aquele lá... com toda a tecnologia que tem... vendendo pelo mesmo preço... de tudo que tem no mercado... pô... muito bom... então... é um produto que tem uma... uma alta percepção de valor... tá... o que mais... a gente tem as economias... tá... e aí pode ser economia de dinheiro... economia de tempo... energia... tá... tudo isso daqui... são produtos que... economizam... é... dinheiro... tempo... energia... são ótimos produtos... tá bom... que a gente gosta muito de vender... outra coisa é... facilita o dia a dia... tá... então se a gente pegar aqueles produtos de cozinha... todos eles... geralmente são para facilitar a vida... de uma dona de casa... né... uma pessoa que comida... ou um dono de casa... daqui a pouco tem gente me crucificando aqui... tá bom... é... outra coisa que é muito importante... tá... nicho de paixão... se você tivesse que escolher entre um produto... por exemplo... um pai... eu sou um pai... eu entendo muito desse nicho... um brinquedo... de... vamos pôr aí... 200 reais para o seu filho... ou você pode comprar um tênis para você... mas você já tem um tênis... então você nem precisa... você vai optar por escolher um presente para o seu filho... porque... isso gera emoção para você... você vai ter um tempo de brincar com ele... é... você vai deixar a criança feliz... você vai te deixar feliz... é... você vai deixar a sua mulher feliz... que automaticamente... te deixa muito feliz... então... assim... muita gente fica feliz... nessa... nessa daí... então... assim... o nicho de paixão... ele é muito forte... porque que o meu produto... foi um bracelete de Jesus... e eu vendi muito... porque as pessoas são apaixonadas por Jesus... tá... então... é um nicho de muita paixão... tá... muita... mas o que? transformação... rápida... tá... ou... o produto... ele tem um efeito muito uau... junto com o efeito uau... que ele já mostra essa transformação muito rápida... então... vocês viram ali... que a gente olhou uns produtos de rímel... que a mulher passando rímel no rosto... é... a mulher fazendo um monte de coisa... ó... passando chapinha no cabelo... para... é... meu Deus do céu... deve ter explodido... a orelha de alguns aí... é... deixa eu tirar o som aqui... explodiu? é o choque de realidade... gente... para vocês ficarem... opa... opa... tá... é só para vocês acordarem aí... que tem gente que fica dormindo... mas vamos continuar aqui... porque a gente está escolhendo nossos produtos aqui... já pegamos produto de menstruação... tem um monte de coisa... e hoje vocês vão ter... tarefa de casa... tá... eu quero que vocês fiquem comigo no desafio... não é para ficar coçando não... é para vocês irem para o campo de batalha... porque a gente vai ir junto... para o campo de batalha... tá bom... é... outros... é uma solução completa... tá... vocês viram ali... que aquele produto... que eu estava mostrando para vocês... o 4 em 1 triturador... ele é isso daqui... ele é 4 em 1... então geralmente 4 em 1... são esses tipos de produtos... tá bom... e gente... o checklist aqui... a gente tem tudo isso... economiza dinheiro... tempo... então vamos pegar um produto aqui... e vamos fazer a camiseta... tá... vamos ver na prática aqui... a camiseta... e a gente fazer um... um... tá... é... o tamanho de mercado... são 83 milhões de homens... homens... tá... 83 milhões... então é um mercado... que tem um tamanho muito bom... todo homem precisa de uma blusa socialzinha... tá... então assim... tem um mercado... pesquisas... tá... isso daqui... é... eu não vou entrar muito... mas existem ferramentas... igual o Ubersuggest... que a gente consegue saber... quantas pessoas estão pesquisando... camisa social... é camisa ou camiseta... camisa social... aqui a gente vê... a demanda do mercado... aqui ó... vou mostrar pra vocês... quando a gente pesquisa... isso daqui... eu vejo... a... o número de pesquisas... de pessoas buscando esse produto... então olha só... camisa social... 74 mil buscas por mês... não tá ruim... então coloca aqui ó... 34 mil... pesquisas... custo por clique... vai aparecer aqui ó... 1 real e 7 centavos... já me preocupa... é um custo caro... é um custo caro... Jesus e essa camisa transpira... vamos ver... é um produto de tendência... é... ela estável... sazional... ou hype... uai... a gente vê aonde isso... vamos lá no Google Trends... ó... e a gente coloca aqui ó... no Google Trends... a gente pesquisa assim ó... camisa social... é um produto que ele vende o ano inteiro? é... aqui já deu pra ver... olha o gráfico dele... é um produto muito bom... vamos pegar um chinelo nuvem... por exemplo... só pra vocês verem... é um produto que ele vende muito... na verdade é um produto que já tá morrendo né... deixa eu pegar um... um chinelo... só chinelo... você vê que eles tem... eles tem pico... antes do verão aqui ó... em outubro... pra novembro começa a explodir ó... buf... 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 tá... então bota... de inverno... mesma coisa... tá... bota de inverno... a gente vê... que ela sempre explode ó... esse ano fez o maior frio... tá... olha só... esse ano fez o maior frio... esse ano teve... nos últimos cinco anos... o maior número de pesquisa por botas de inverno... então é um produto sazional... produto hype é o que eu mostrei pra vocês... e produto estável... é por exemplo... uma cinta modeladora... você vê que é um produto... que tá... ele tá morrendo... as pessoas não estão pesquisando tanto... é... mas é um produto estável ainda... tá... dá pra vender... tá bom... agora a camiseta... vamos lá... pros critérios dela... ela economiza dinheiro... bom... vamos ver aqui ó... alta elasticidade após anos de pesquisa... 100% respirável... isso confere a peça... propriedade de não amassar... suave e sustentável... sem marcas de suor... o cara malhando ali... tá... vocês concordam comigo que... tem como fazer esse produto... por causa da alta elasticidade dela... ela dura mais tempo... por causa do... da fibra dela... porque ela 100% respirável... confortável... ela dura... o dobro de vida... do que uma camiseta normal... se isso for verdade... dá pra gente falar que ela economiza dinheiro... ela economiza tempo... na... hum... alta... suave e sustentável... sem marcar o suor... esse cara aqui tá malhando com a camiseta... então... não... mas... vamos pegar aqui que ela não economiza muito tempo... economiza energia... hum... não... é uma camiseta social... não... facilita o dia a dia... sim... é uma camiseta confortável... respirável... é... tudo ali que vocês viram... suor... é... é... que as famosas pizzas... então... se eu quiser... só anunciar esse produto... eu posso começar e bater um ângulo totalmente diferente... ó... pizza... de suor... homem... eu posso começar o vídeo... pegando uns vídeos de gente com pizza de suor... nojenta... pizza de suor... nojenta... vamos ver se aparece alguma coisa... mas eu ia pesquisar vídeos que tem homens com... com uma camiseta de suor... e aí eu uso isso como meu ângulo de marketing também... tá... ah... economiza tempo porque não passa... bem lembrado... viu... e é por isso que vale ressaltar isso daí... ó... economiza seu tempo todo dia... porque você nem precisa colocar pra secar... não... pra secar precisa... pra passar... realmente... economiza energia também então... então aí a gente já bateu... facilita o dia a dia... que você não acha em lojas... porque tem uma tecnologia exclusiva... é um produto inovador... tem um nicho de paixão... não é uma paixão tão... mas tem... transformação rápida... resolve um problema... resolve vários problemas... elasticidade... anti-suor... não precisa passar... tecnologia... conforto... alto valor percebido... com certeza... uma solução completa... é... fácil de entender e vender... eleva o status e ego... traz conforto... e efeito ao... então assim... você pegar aqui... esse produto bate em todas... né... e na verdade... quase todos os produtos... se você manipular... as vertentes dele... você consegue fazer... é... ele... bater em todos os pontos... tá... só que aí... o que que você vai pegar... você vai pegar... desses daqui... quais são os mais impactantes... é nesses que eu vou focar... porque também não tem como... você focar em tudo... traz conforto... é muito importante... show... é... mais o que... economiza... facilita o dia a dia... show... então vou focar nesses dois... tá... vamos lá então... é... mais o que... tá... solução... praticamente... eu vou deixar isso aqui... só no checklist ali... tá bom... então praticamente... é isso daqui... tá... pra você achar produtos vencedores... mas vamos minerar mais... agora eu vou mostrar pra vocês... Rafael... eu não tenho tempo... pra ficar pesquisando produtos... meu tempo tá curto... o que que eu faço... Rafael... tem formas de você fazer... tá... existem vários... spy tools... que... são plataformas... aonde as pessoas... já fizeram trabalho... pra gente... tá... então eu vou entrar em algumas aqui... ó... pra eu mostrar pra vocês... espera aí... deixa eu fechar minhas abas aqui... show de bola... então a gente já viu... como minerar nas redes sociais... tá... é... usando a biblioteca de Facebook... é... mostrei no TikTok... mostrei no YouTube... mostrei em vários lugares... daqui a pouco a gente vai no Marketplace... mas vamos falar dos spy tools... tá... vocês estão vendo aqui ó... que o Cell The Trend... tem o Start Free Trial... ó... teste por 7 dias... show de bola... por favor... eu vou testar por 7 dias... gratuito... show de bola... então vamos lá... você só vai ter que pôr aqui... é... as informações do seu... cartão... deixa eu pôr aqui um cartão... só pra... eu liberar aqui... ah não... posso deixar aqui ó... e só tirar a tela... espera aí... aí ó... a não ser que... vocês consigam enxergar... através dos olhos aí... dos meus olhos... é... que tem sempre os ninjas aí... então ó... eu vou fazer aqui... esse trial... dessa plataforma... quase todas as plataformas... pagas no mercado... existe um trial... tá... Rafael... o que é trial? é um teste gratuito... por alguns dias... aonde... deixa eu colocar aqui... as minhas informações... de cartão... tá... eu não vou pagar nada... é gratuito... por 7 dias... e eu vou ter todos os benefícios... já de minerar os produtos... então... é... existem listas aqui... é... pra vocês... de vários... e vários... ah... show... eu só... eu só coloquei aqui... minhas informações... tô apertando aqui... pra fazer o trial... tá... aí eu já volto a minha tela aqui... ai... nossa... quase apareceu... meu Deus do céu... quase que eu mostrei meu cartão... então vamos lá... tá loadando aqui... tá... essa daqui é muito boa... tem várias ferramentas gratuitas... tá... também... tem ferramentas gratuitas... eu vou mostrar uma pra vocês... por exemplo... o Pexda... o Pexda aqui... ó... se eu clicar aqui em produtos... ela tem a versão paga dela... só que aqui ó... a gente tem a parte de nichos... tá... só que produto incrível... é um produto que você pode colocar... o... nome do seu filho... é... dentro do... 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 do cobertor dele... um ótimo produto... para... para as mães... que gostam disso... tá... e aí a gente tem mais... ó... um outro produto aqui... muito bom... a gente consegue ver o número de vendas... aqui ó... sapatinho... anti escorregador... escorregador... acho que é isso... ó... pronto... plataforma... está pronta aqui... para a gente usar... ó... fiz aqui... vamos lá... logar... na minha plataforma... que a gente fez o trial... ah... onde que ele está... tá... beginner... só vou apertar aqui... em qualquer coisa aqui ó... Shopify... show... vai... me mostra os produtos... dá para fazer drop... com o cartão do Nubank... sim... tá... dá... com certeza... vou clicar aqui em... products... e... voilá... tá... vai aparecer uma lista... de produtos... é... que eu posso vender ó... produtos de decoração... produtos aqui ó... uma faca... é... outro produto de decoração aqui ó... moldura... e aqui gente... é a mesma coisa... você vai ter que ir filtrando... então... eu vou... vamos pegar aqui um produto legal... o que que a gente achou aqui... vamos ver... ah... esse aqui é um produto de natal... esse aqui do... do cachorro aqui... mas... ó... lembra aquela bolsa... que eu mostrei para vocês... homem ama comprar bolsa... tá... é um ótimo produto... ah... mas vamos pegar aqui um produto mais tchan... vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa... produto de cozinha... produto de vestuário... papapá... tananã... e eu consigo fazer filtros... tá... também... então... aqui ó... eu consigo colocar alguns filtros... que eu consigo pegar... produtos que já tiveram... pelo menos... mil... mil pedidos... para cima... tá... e aí eu já vou dar um filtro... em produtos mais tops... então... por exemplo... essa mochila de nylon aqui... é... já apareceu aqui ó... interessante... é... esse nicho aí... de... de... ó... nossa bolsazinha aqui ó... ela apareceu também... apareceu aqui... é um produto de carro... de verão... é um produto que tá tendo... uma saída muito grande... olha só... e aí a gente pesquisa aqui ó... é... um vídeo no youtube... para ver... ó... já aparece aqui... então... por exemplo... é um produto que no Brasil... não é... não tem muito costume... das pessoas terem... é... esse tipo de produto... tá... um produto que ele meio que barra o calor... de entrar no... no carro... tá... mas... vai que... vai que... é... as pessoas começam a querer comprar... e aqui a gente consegue clicar e ver... os anúncios desse produto... Car Sunshade em inglês... outra coisa que eu não falei... é você pesquisar... os termos em inglês... tá... então... de qualquer produto que você esteja vendendo... você pode usar... pesquisar o produto em inglês... tá bom... deixa eu pegar um outro produto aqui... ah... um nicho aí... que... potencial... ó... esse é um produto aqui também ó... muito bom... protetor de cozinha... ó... tem até o criativo aqui ó... muita mulher fala... ai... ó... minha esposa falou hoje... ah... não quero cozinhar... porque faz muita bagunça... aí você pega esse produto... e fala assim... aqui paixão... não se preocupe... então... aqui são formas incríveis de você minerar... e gente... tem muitas plataformas mesmo... tá... tem plataforma brasileira... que é o Adminer... que eu gosto muito... tá... é... e aí tem os planos... tá... e aí você vai ter que ver quais planos... que você quer ó... é... 55 por mês... tem mensal... que é mais caro... é... pra quem tá começando... eu sempre falo... gente... usa... as plataformas que tem... e elas te dão... um trial de graça... então... a maioria delas... igual essa daqui ó... você vem... faz a sua conta... você vai conseguir acessar ela... de forma gratuita... tá... então... eu vou deixar uma lista... depois... depois pra vocês... com várias plataformas... pra vocês se matarem aí... de minerar produtos... tá bom... então... não se preocupem... é... que a gente vai deixar uma lista... tá... de... de sites... que você pode minerar... é... e tudo mais... deixa eu pegar aqui... eu peguei o site errado... é o Drop Trends... Drop Trends é muito bom também... tem muita coisa gratuita lá... que você pode ganhar muito dinheiro... e gente... tem centenas de sites... tá... é... que você consegue... ó... esse daqui... tem uns produtos... bem bestas também... nossa... deve ter estourado... o... o... ouvido de alguns viu... ó... outra bolsa... e aí a gente vai aprendendo o que... é... acho que eu matei alguns aí no áudio... já... já desliguei... por que que pra mim não aparece esse áudio... gente... doideira né... é... mas não tem problema não... tá... gente... outras formas de você minerar... tá bom... Mercado Livre... tá... Mercado Livre é o maior e-commerce... do Brasil... então... aqui... é... você vai conseguir vir em categorias... ofertas do dia... você vai conseguir também passar aqui um tempão... minerando produtos... é... só que existem ferramentas mais fáceis... que já vão agilizar o seu processo... mas... por exemplo... se eu estou... é... vendendo... estou no nicho de bebês... que é um nicho que eu gosto muito... aqui já me dá várias ideias... de... de produtos que eu posso vender... ó... produtos de ginásios... maternidade... brinquedos... saúde do bebê... segurança pro bebê... eu uso muito... Mercado Livre... pra ver... literalmente... isso aqui ó... tapetes de bebê... beleza... quais são os que a galera tá gostando... olha... olha só esse tapete... 3.135 vendido... o que que eu vou fazer... eu vou lá no Aliexpress e vou buscar... ah... sem brinca... no... no errado... opa... e eu vou buscar aqui ó... tapetes de bebês... infantis... tá... e aí eu vou filtrar aqui ó... e eu vou achar... alguns que me atendem... que são similares... aquele ali ó... então esse daqui ó... é um muito bom... tem a girafa... tem... tem várias coisinhas... se eu tirar o som aqui ó... ele é fácil... portátil... muito bom... o que que eu vou fazer... eu sei que é um nicho muito bom... esse tipo de produto... porque... as mães... colocam os seus filhos... nesse tapete... eu tenho uns 10 tapetes desse aqui... então eu sei que é um nicho muito bom... então quanto mais você conhecer do seu nicho... melhor... tá... é... mercado... agora... Amazon... tá... Amazon... deixa eu mostrar aqui pra vocês... existe uma extensão chamada Zufi... tá... eu não vou conseguir mostrar por dentro dela... mas é uma extensão gratuita também... ah... eu vou ter que mostrar... quer ver... aqui embaixo ó... cadeira... tá vendo aqui que tem um teste gratuito... por... 14 dias... eu vou pegar aqui ó... eu vou fazer ao vivo aqui pra vocês... porque... gente... se tem uma coisa que eu mais gosto de minerar... é na Amazon... tá... e aí eu vou mostrar pra vocês ao vivo aqui... então eu vou fazer minha conta aqui ó... Rafael Martins... é... e-mail é desafio... quer colocar meu e-mail? deixa eu pegar meu e-mail aqui... desafio... tá... vou fazer aqui... vou colocar minha senha... e deixa eu colocar meu cartão de crédito... vou mostrar pra vocês... porque muita gente tem dúvida de como usar isso daqui... é uma das extensões mais poderosas que tem no mercado atualmente... ela é gratuita... por 14 dias... e gente... eu falo pra vocês... Rafael... você paga o ZUF... quem aí... consegue responder pra mim? essa... quem aí consegue responder essa daí pra mim? Rafael... você paga o ZUF... é... é quase mil reais por mês... Rafael... você paga... quem aí... falou não... tá... porque... hoje tem como você emitir vários... cartões virtuais... e você... existem e-mails temporários... e você tem um hackzinho de e-mail temporário... que eu não vou nem mostrar... porque ele é tão poderoso... é... vou adicionar a extensão aqui do Google Chrome... ó... e você pode ficar gerando cartões infinitos... e você nunca... é só no trial... é só no trial... vale mil reais? vale... só que poxa... quando eles tirarem eu compro... vamos ver... a gente vê aí... tá... pronto... ó... instalei... a extensão já tá instalada aqui ó... já tá tudo funcionando... agora eu vou mostrar pra vocês... tá... é... vamos entrar na Amazon aqui... ó... 197 dólares... é... e eu vou pesquisar aqui... vamos colocar no nicho de cozinha... já que a gente viu um monte de produto de cozinha... e aí o que que acontece... eu vou clicar aqui nessa extensão... e eu vou apertar aqui em Open... tá... ela só funciona essa extensão... em uma aba... de pesquisa de produto... tá... então você tem que estar em alguma aba de pesquisa... e gente... aqui é o mais surreal de tudo... aqui vai me aparecer... quais produtos nesse nicho de cozinha... está vendendo no maior marketplace do mundo... que é o Amazon... o Amazon Global eu vejo nos Estados Unidos... porque eu pego tendências de fora... e trago pro Brasil... eu sempre estou na frente de todo mundo... então... aqui ó... eu consigo filtrar por... quanto que as pessoas estão ganhando por mês... então olha só... tem um produto aqui... que faturou 2 milhões de dólares... só esse mês... tá... e ó... que o mês nem acabou ainda... não... foi... foi nos últimos 30 dias... tá... é... esse produto aqui... é o Ninja... é um produto muito famoso ali... é... para as pessoas... aqui tem panela... aí aqui a gente já começa a ver outras coisas... tá aqui ó... a gente tem um cortador de legumes... tá... um cortador de legumes... esse mesmo cortador de legumes... se a gente for no Aliexpress... e eu entrei de novo no Aliexpress errado... mas ele corre... ah... o Zulf você pode já vir aqui cancelar... quer ver ó... mostrar para vocês... você já vem aqui em billing... e cancela... quer ver ó... não tem nem chance de você... aqui ó... subscription... aqui ó... no thanks... I'd rather cancel... tá... tá... cancel... ah... é... technical issues... cancela... ó... eu já cancelei... só que a minha... fica até dia 27... de... setembro... tá bom... é... então assim... maravilha... já cancelei... então não é... ah Rafael vai cobrar... você já cancelou... tá... e aí gente... olha só... eu tava pesquisando o cortador de legumes... cortador de legumes... e vai aparecer um muito similar... muito similar... quer ver... ah... aqui ó... sete em um cortador de legumes... tá... então é praticamente o mesmo produto... esse aqui é só um pouquinho diferente... tá... mas é praticamente o mesmo produto... então é isso que vocês tem que entender... os padrões... ó... organizador... esses produtos aqui ó... de organização... é cabuloso... é muito caro... esses produtos também são... só tem que tomar cuidado pra eles não quebrarem vindo da China... tá... e aí eu consigo ver quais produtos potenciais gente... eu consigo vender... em qualquer nicho... nicho de... de beleza... de saúde... é... de criança... ó... Kids... você coloca Kids aqui... abre aqui... vai tá isso aqui ó... aperta aqui... coloque monthly revenue... calma que ele tá filtrando... e voilá... ó... um kit de... de lancheira de criança... olha só... gente... eu não gosto de ficar pensando em nada não... olha só aqui... um kit... esses caras fizeram... só com esse kit de... de criança aqui ó... foram dois milhões de dólares... quarenta e duas mil... é... mil e oitocentas e vinte e nove unidades vendidas... mais de sessenta mil unidades vendidas... tá... é a extensão chamada ZUF... ZUF... tá... pra você aprender a minerar em marketplaces... tá... uma das formas... mais... calma... deixa eu... já... fechar minha... minha subscription aqui também... vai se eu esqueço depois... vou cancelar aqui o plano... cancel... não... obrigado... tchau... e... downgrade... tá... ah... deixa eu ver se foi... foi... pronto... é... já meti o pé aqui... já cancelei o bagulho todo... ah... e aqui não cancelou não... os caras criaram um mecanismo de você não conseguir cancelar... ah... cancelei... ó... ó... acabei de cancelar também... é... só que esse aqui já tira todo o seu acesso... quer ver... aí ó... esse aqui já... mas eu não tô nem aí não... depois eu faço se eu quiser... tá... mas show de bola... tá gente... mais o que pra gente... é... ir finalizando... é... nesses últimos dias aqui... né... nesses últimos momentos que temos juntos... redes sociais... marketplaces... spy tools... tem um monte... um monte... eu não gosto de pagar... ainda mais vocês que tão... começando gente... não fica perdendo seu tempo... essas três formas... praticamente são as melhores formas de você minerar produtos... tá... e o seu dever de casa hoje... vai ser você sentar a bunda... no seu computador hoje... e minerar... eu vou minerar aqui... eu vou ficar minerando... porque... eu já vou deixar... um monte de produto... pré minerado aqui... pra gente começar... tá... Rafael... quer dizer que você vai anunciar... aquela camiseta... não sei... ela tá promissora... tá... aquela camiseta... tá promissora... mas eu vou analisar tudo... e... na aula de amanhã... é... a gente vai ir pro próximo passo... que é... o planejamento da nossa loja... então... quando você minera todos os produtos... você vai entender qual tipo de loja que você... se você tem um pouquinho de tudo... tá... que se você tem um pouquinho de tudo... faz uma loja genérica... se você viu que todos os produtos que você selecionou... é de cozinha... mano... faz uma loja de cozinha... pra começar... ah... depois você fecha... faz uma outra... é... custa menos de cem reais... pra você começar a abrir uma operação... então assim... então eu ia falar... falar isso... eu cancelei... você perdeu o acesso... é... é isso aí... tá... mas é o seguinte... dever de casa hoje... vocês vão minerar produtos... e... baseado nesses produtos... você vai vir pra aula de amanhã... pronto pra montar... a sua empresa... amanhã a gente vai montar toda a identidade da sua marca... a gente vai... eu não vou falar ainda de copy de produto... porque quando a gente importar o produto pra nossa loja... a gente vai falar disso... gente... vão ser 21 dias... a gente só tá começando... a gente tá... a ponta do iceberg só... a gente vai ficar 21 dias... vai ser muito conteúdo na prática... mas mineração... não tem segredo... e aqui tá o segredo pra vocês... não existe o método secreto pra você minerar produtos... não... as pessoas hoje estão... comprando nas redes sociais... através de influenciadores... através de marketplaces... é... através... nesses três... spy tools... é uma forma que a gente usa... pra facilitar o processo... e ter tudo resumido pra gente... mas as pessoas hoje... compram em três lugares... ou... é na sua loja... através das redes sociais... ou é através de influenciadores... é nos marketplaces... ponto... aonde que a gente minera... aonde a gente vê tendências do mercado... nesses lugares... não existe método secreto... e deixa eu te fazer... falar só uma coisa... pra você... entender... as pessoas que tem resultado... e as pessoas que não tem resultado... o segredo não está na mineração de produto... não está... está no marketing que você faz dele... você pode ter o melhor produto... se você não fazer uma boa promessa... tiver uma boa oferta... não saber... nem colocar o nome do produto... como apresentar esse produto... mostrar as fotos desse produto... de uma forma muito boa... precificar o seu produto... de forma certa... agregar valor... você não souber fazer nada disso... fazer um criativo bem feito... você não vai conseguir ter sucesso... então o segredo... não está na mineração... o segredo está em marketing... eu posso entrar em umas 10 lojas de vocês... e se eu comprasse a loja de vocês... e só pegasse os produtos que tem nelas... e colocasse pra rodar do meu jeito... eu ia fazer dar certo... por quê? porque às vezes vocês estão errando em coisa básica... às vezes vocês estão errando em um detalhezinho besta... que vocês falam... ah, não é possível... ao longo dos tempos aqui... junto comigo... você vai aprender que o sucesso está nos detalhes... às vezes uma coisinha... já teve produtos que eu só não consegui vender... por causa de 5 reais... eu abaixei o preço... de 99,90... para 94,90... começou a vender... tem produto... que através de um... uma página de vendas específica... uma landing page... ele começa a vender... então vocês vão aprender tudo isso... não se preocupem... amanhã... a gente vai criar a sua loja... a sua marca... a gente vai criar toda a identidade... a gente vai criar o nome... como que você vai se comunicar... como que você vai fazer o marketing da sua loja... a gente vai fazer tudo isso... ao vivo aqui para vocês... então não percam a aula de amanhã... vai ser cabulosa... como fazer a sua marca... da forma correta... então não percam... é... isso aí... esse desafio... vai acontecer 100%... aqui no YouTube... de forma gratuita... só para você... absorver e aplicar... e eu realmente quero que você mude... de vida... essa é a intenção... desse desafio... de 21 dias... eu tenho certeza... que muita gente vai mudar de vida... eu mal posso esperar os depoimentos... lá... no meu... Instagram... nas minhas redes sociais... para vocês mandarem aqui no YouTube... em vários lugares... tá... cria uma conta do Nubank... com certeza... eu vou falar de cartões virtuais... existem vários... existe o C6... existem milhares de cartões aí... virtuais... para vocês fazerem... mas na hora certa... a gente fala disso... tá bom... no mais... vejo vocês amanhã... na aula... de criação de marca... de branding... da sua loja... como nomear a sua loja... identidade visual... tudo mais... vai ser absurdo... encontro vocês amanhã... não esquece de dar a curtida também... aqui na live... no mais... tamo junto... um forte abraço... e fiquem com Deus... dever de casa hein... minera seus produtos... não fica postergando aí não... ah não... depois eu faço... não... faz... senta a bunda agora... e faz tudo aí... mas tamo junto... um forte abraço... e aí... e aí...